Oi pessoal, tudo bem? Então gente, vídeo de lancheira da Valentina, tá? E a última lancheira que eu tô fazendo antes dela entrar em férias, tá? Então eu vou fazer uma lancheira bem divertida. Olha só, aqui gente, começando por essa chicrona aqui, aqui tem uma beterraba. Eu cozinhei uma beterraba, piquei e coloquei aqui e só acrescentei água quente. E daí, gente, coloquei um ovo cozido, tá? Um ovinho cozido ali dentro, deixei aqui por um tempo até ele pegar cor. E agora eu já mostro pra vocês como é que ele tá. Ó, gente, beterraba, tá? Normal a beterraba aqui, ó, cozida já. E aí, tirei a beterraba da panela, coloquei água quente e olha só a mágica aconteceu. Olha que coisa mais linda a cor do ovo, gente. A cor pegou esse roxinho aqui, ó, o roxinho da... o roxinho da beterraba, tá? Esse é um ovinho que eu vou fazer pra Valentina levar hoje com carinha de... ela disse que é ursinho. Tem um outro amarelinho aqui, gente, que é a mesma coisa. Eu coloquei água quente até que tape o ovo, né? E acrescentei o açafrão em pó. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou o ovo e o ovo roxo. Gente, olha que ideia maravilhosa, genial, pra dar uma cor diferente no ovo cozido da criança. A Valentina amou. Muito, muito legal, né? Então, agora, eu vou colorir, eu vou enfeitar o ovinho dela, pra vocês verem como é que fica o ovo cozido colorido. Coisa mais linda, né, gente? Olha só, maravilhoso. Gente, daí agora eu vou enfeitar o ovinho dela, só pra não levar assim, mas perfeitamente dá pra levar assim, gente, ó. Dá pra levar os dois ovinhos assim, ó. Olha o amarelinho também, eu achei lindo esse amarelo. Dá pra levar os dois assim, gente, ó, que fica maravilhoso, né? A criança já adora. Mas eu vou dar uma enfeitadinha pra fazer um ursinho no ovinho, esse roxo aqui, tá? Tanto faz, em qualquer um dá pra fazer. Ó. Daí eu vou começar, gente, eu peguei um queijo, queijo, é, como é que é? Queijo mussarela normal, tá? Vou chegar bem pertinho aqui pra vocês enxergarem. E aí eu vou fazer um, uma carinha normal, gente, ó. Do ursinho, ursinho, porquinho, daí vira o ovo assim, ó. Eu virei o ovinho, né? E daí, gente, eu vou prender com esse cravo da Índia, que a Valentina, no caso, ela sabe que pra comer o ovinho ela tem que tirar, né? E ela tira, gente. Ó. Daí, só pra fixar o... a carinha, né? E aí, dá pra fazer com azeitona preta também isso aqui, só que eu não tinha. Então eu tô fazendo com cravo da Índia mesmo, só pra dar o formato na carinha do... do bichinho, né? Ó, gente, daí eu vou furar o olhinho. Ó, gente, já deu um formato aqui, ó. Ó, tá? E agora eu vou fazer a orelhinha. A orelhinha... Eu dou um cortezinho aqui com a faca, outro aqui, e coloquei... Aqui tá os... Presunto, ó, pra fazer de... Orelhinha. Olha, gente, como é que eu vou fazer. Dá um... Dá um piquezinho... Com a faca... De um lado... E dá o... Piquezinho com... A faca do outro. Ó, daí fica assim, ó. Aí, gente, só colocar a orelhinha... Encaixada ali, ó. Já fixou. E a outra... Do outro ladinho. Olha que amor, gente, já formou a carinha, ó. Pode ser porquinho... Pode ser porquinho... Pode ser ursinho. Segundo a Valentina, é um ursinho. Ursinho de ovinho. Tá, gente? Olha que bonitinho que ficou. Tá, eu vou deixar reservado aqui e já vou colocar no potinho dela. No... Na lancheira dela. E o amarelinho... Gente, e o amarelinho... Eu vou fazer um pintinho, uma carinha do pintinho, ó. Tu pode manipular o ovo assim, gente, que não sai mais a cor, tá? Ele já pegou. Olha que legal. Tá? Então, agora, eu vou fazer a carinha também do pintinho aqui, ó. Ó. E eu vou botar... Vou fazer... Um zóinho aqui... E o outro zóinho aqui. O pintinho, ele é um... Ó, gente, carinha. E aí, faço um triângulozinho. Eu vou fazer um triângulo com a cenoura, ó. Tem a cenourinha aqui, ó. E aí, a gente faz um... Triângulozinho assim, ó. Gente, daí tu vai ajustando conforme vai pra tentar fazer. Ah, agora ficou mais... Ficou melhor, ó. Ficou mais... Olha, gente, que amor o pintinho da Vale. Pros dois bichinhos de ovinho. Eu achei essa ideia fantástica pras crianças. Olha que legal, gente. Que amor que ficou isso aqui. Olha as carinhas. Muito bonitinho, tá? Essas são as duas opções de ovo. Claro que ela vai levar só um, né? Porque é muita coisa. Daí ela escolheu o ursinho, tá? Mas eu achei esse amarelo mais bonito a cor. Né? Imagina que amor, gente. Qual que vocês gostaram mais? Do amarelinho ou do roxinho? Me respondem... Me respondam aqui nos comentários, tá? Vamos lá. Agora pras outras coisas. Gente, agora o salgado. Olha só que coisa mais linda. Eu vou fazer pra Valentina um pastel vegetariano, tá? Olha só que lindo. Aqui tem picadinho. Aqui tem picadinho. Brócolis, que a Valentina ama brócolis, tá? A Valentina é apaixonada por brócolis, gente. Eu postei nos stories lá. Ela, comendo brócolis, ela come, assim, muito, muito bem. Então, aqui tem brócolis, tomate e palmito. Brócolis, tomate e palmito. Bem facilzinho, gente. Ó, picadinho. Dá uma salada também, se quiser, né? Maravilhosa. Daí, gente, a massinha do pastel caseira. Massinha do pastel caseira. Gente, vamos lá, então, montar. A massinha de pastel caseirinha, normal. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Um... Queijinho, eu botei demais. Vou fazer pequenininho assim, gente, tá? Porque já tem outras coisas pra Valentina levar. Senão, fica muita coisa. Deixa eu botar um... Um brócolinho. E vamos colocar um... Um palmitinho ali. Ó, tá? Olha que delícia. E aí, só fechar, gente. Ó, gente, sem segredo. Pastelzinho pronto. E aí, é assado, tá, gente? Aí, eu vou botar pra assar. E... Já mostro pra vocês quando ficar pronto, tá bom? Tcharam, gente! Prontinho os pastelzinhos, ó. Prontinhos. Aí, vou pegar um... Pra Valentina levar. Então, bem quentinhos, ó. Uma delícia. Esse lanche aqui... Vai ficar... Show de bola. Tá, gente? Gente, olha que lancheira maravilhosa que ficou. Olha só, gente! Que coisa mais linda isso aqui. Eu tô apaixonada. Eu estou apaixonada o jeito que ficou a lancheirinha com as coisas da Valentina com os ovinhos. Gente, isso aqui vale muito a pena fazer, tá? Obviamente que a Valentina... Eu não vou mandar... Eu não vou mandar os dois pra escola, porque é muita coisa, né? A gente, dois ovos. Mas, pra crianças maiores, dá perfeitamente. Ou que vai ficar dois turnos, come um de manhã, come um de tarde. Esse aqui é o pastel vegetariano. E aqui a fruta. Mas, olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Eu me apaixonei. Isso aqui eu deixei assim pra poder tirar a foto, né? A foto de capa. E mostrar pra vocês. Que coisa linda, gente! Ficou muito bonito. Que ideia maravilhosa de lanche. Acho que foi uma das lancheiras mais bonitinhas que eu fiz aqui no canal, gente. Tá? Gente, e a fruta eu vou colocar no potinho que vem junto aqui, tá? Ó. Meia bergamota, gente, ó. Aqui pra nós é bergamota, tá? Pra algumas pessoas eu sei que é mexerica. Ó. Não sei se vai dar. Pergamotinha e um pedacinho de laranja. Ó, gente, uma laranjinha. Ela come os pedacinhos assim, ó. Pedacinho da da laranja e quatro gominhos de pergamota. Tá? Lanche completíssimo. E aí fechamos e vamos colocar aqui na lancheirinha. Ó. E pronto, gente! Que coisa mais linda que ficou essa lancheira. Uma lancheira super, super, super especial pra Valentina. Ela amou. e façam também vocês, gente, pra pra vocês verem que não é nada, nada difícil de fazer os ovinhos coloridos, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou tampar aqui. Ela vai levar água hoje, tá, gente? Aguinha. Então, é isso, gente. se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Vou deixar o Facebook, o Instagram aqui embaixo no box de descrição pra vocês me adicionarem por lá. Tá bom, gente? Então, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Juntos.